O Instituto Três Pesquisas também realizou um levantamento de intenções de votos em Barreirinhas. Segundo o levantamento, Vinícius Valle será eleito prefeito do município. A pesquisa, contratada pela Rádio e TV Difusora, está registrada junto ao TSE sob o número MA 03978-2024. Vamos acompanhar. Na espontânea, Vinícius Valle aparece com 58,44%. Depois vem Léo Costa com 22,22%. Os que não souberam ou não responderam somam 16,67% e Brancos e Nulos 2,67%. Na estimulada, o percentual de Vinícius Valle é de 61,78%, seguido de Léo Costa com 25,11%. Aqueles que não souberam ou não responderam correspondem a 11,33% e os votos Brancos e Nulos 1,78%. Considerando os votos válidos, aqueles que são resultado da estimulada e retirando os percentuais de não souberam ou não responderam Brancos e Nulos, Vinícius Valle aparece com 71,10% e Léo Costa com 28,90%, uma vantagem de 42 pontos para Vinícius. Quanto à rejeição, 54% dos entrevistados disseram que não votam de jeito nenhum em Léo Costa, enquanto 21,56% não votam em Vinícius Valle. Não souberam ou não responderam somam 20,44% e Brancos e Nulos 4%. Quanto à expectativa de Vitória, 68% dos entrevistados acreditam que o próximo prefeito de Barreirinha será Vinícius Valle. Outros 17,11% apostam em Léo Costa. Não sabem ou não responderam representam 14,67% e Brancos e Nulos 0,22%. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro com 450 eleitores. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,6 pontos percentuais para mais ou para menos.